Legenda por Sônia Ruberti 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não o que você quer que você tenha gostado hoje? tranquilo, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá quem quer que você quer que você quer que você tenha gostado? . . . . . habitat groundwater pond in-seando . . . . . . . . . astr� floirdo . . . . . . Andreweleri . . . . . . . . a a O que é isso? o 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 Música Gharé gharé ghi hua dho ae la gal Kala sup ki nae la gal Chhathke parabunia rai gai lhe Ghi ti ya su nae la gal Ghi ti ya gawa e la gal Ghi ti ya su nae la gal Ghi ti ya gawa e la gal Bhawan man bhawan ka tikkhe ke mahinawa Ae kaile chhathke mahi ke poojan ke dina wa Hore hore basawa ka ttae la gal Ghi ti ya gawa e la gal Ghi ti ya gawa e la gal Ghi ti ya gawa e la gal O que é isso, senhor? Veja, você viu? Como se tornou a vida em que se tornou? Eu acho que... Nós não podemos entender a nossa vida. O que é isso? Agora, a minha confiança é que uma vez que esteja a partir de um dia, a partir de um dia. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é?